. Alô, trem-bala! Aqui é Luiz Pena da Praia de Aquirais. Um programa como esse de vocês ainda estão para conhecer aqui no estado do Ceará. Não tem outro. Outro melhor não existe. Eu queria perguntar ao cabeça de birro se essa diretoria do Fortaleza não vai contratar um time de qualidade para a primeira divisão. Porque do jeito que vai ir, vai ser na zona direta. Ó o dedo do trem-bala, gira, 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 gira a terra, gira a mundo, gira tudo. Seu Pimenta, tem que contratar. Tá feliz que ganhou ontem. É que você é de cabeça de birro. E ele de pimenta. Abre os teus olhos aí, rapaz. E cobra do presidente. Cobra do presidente, tá bom? Seu cabeça de... Não, cabeça de birro é você. Birro é que ele vai fazer. É você. Pronto. É você e toda a sua família. Tá bom assim? Rapaz, ele mora no Aquirais, rapaz. Então, o pessoal da... o seu vizinho do Aquirais. Todo mundo que você contamina. Passa adiante. Muito bem. Mateu levou com ele, né? Pimenta. Volta pra próxima vez, você manda pimenta malagueta pra ele. Chá de pimenta malagueta. Que é cinco. Quando você passar por aqui, por aí, e você vê o trem-bala, o Sérgio, o Renilson, o homem mau, Faça só assim. Cinco. 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 Esse número é carismático. Significa canal cinco. Significa TV... Porque daqui que você diga TVC, canal cinco, mostre só o cinco. Como você gira o trem-bala, mostre o cinco e pode girar o trem-bala, tá? Cinco. Cinco. É carismático. Cinco é aqui do trem-bala. Verdade acima de tudo. E aqui, Rádio Povo CBN AM 10, 10, 10, em cadeia. E pra completar o cinco que me acompanha, tem um trem da cinco. Rádio Povo, batendo recorde pelo Facebook. É ou não é, Ítalo Coriolano, lá do Jornal Povo. É ou não é, Eric Guimarães batendo recorde em uma hora de programa e o pega-pega do Renilson com o Breno Rebouças. Mas vamos aqui ao que interessa. Antes de mais nada, vou registrar aqui uma nota de falecimento. É evidente que eu nunca gostaria de dar nota de falecimento. Da senhora Aglaís Rodrigues e Silva. Ela é mãe da Inês Helena, que é casada com Sérgio Ponte, meu irmão. A família está inutada. Mas acompanharam o périplo, o itinerário de dor, de sofrimento, da dona Aglaís Rodrigues e Silva durante muito tempo. E ontem de madrugada ela se foi a chamada de senhor. Essa aí é inexorável. O corpo dela, está ouvindo trembala, o Sérgio Ponte está lá, recebendo os pêsames também ao lado da querida Inês, de toda a família, na funerária Ternura. Certamente será a tarde de hoje. Vai daqui as nossas condolências, as nossas lágrimas em meu nome, da minha família, evidentemente, para servir de consolo para Inês Helena e toda a sua família também. Razão pela qual o Sérgio não está hoje aqui no trem bala. Mas vamos lá. Esse caminho aí não tem volta. Nós vamos para lá. A Bíblia diz, minha amiga Imaculada tem razão. A Bíblia diz, ela lê de uma ponta a outra. Vieste do pó ao pó, tu retornarás. Pronto. É inevitável isso. Até porque o tempo, ele marcha para a frente. Você já viu o tempo de marchar ré? Ele não tem. Eu tenho, o camaleão, eu tenho 100 anos, por exemplo. Final do ano eu vou completar 101, tá bom, camaleão aí? Ok? Então eu não posso recuar no tempo. Ninguém pode. Nós voltamos ao pó de onde nós viemos. É bíblico. E eu me baseio pela sabedoria da Bíblia. Quem lê a Bíblia vai encontrar tanta verdade do que ficar aí com um negócio de fake, lorota e conversa fiada e picuinha e fake, mentira. Leia a Bíblia. Pelo menos um trecho da Bíblia toda noite, como eu faço, antes de dormir. Nossas condolências, portanto, a família Dodoma Aglaís, Rodrigues e Silva. Volto a repetir, está no Ternura, em Câmara Ardente e o sepultamento hoje à tarde para o cemitério do Parque da Paz. Mas vamos lá, virando a página, vamos falar sobre o jogo de ontem. Renilson, você destaca quem como o melhor e como o pior, Renilson? Olha, eu vou destacar o jogador André Luiz, que foi um jogador, além de fazer os dois gols, se movimentou muito no ataque do Fortaleza. Fortaleza abriu espaço e destaca também o novo esquema do Rogério Senne, que, e eu falei no começo do jogo, pode até fazer uma péssima partida. Mas quando ele anunciou a escalação, gostei do esquema, com três jogadores no 4-3-3, três no meio campo e três no ataque. Então, destaca o André Luiz, não gostei da atuação do Dedé, do Cruzeiro. Para mim, foi o pior em campo, ia fazendo um gol, mas longe daquele, aliás, a zaga do Cruzeiro. É a pior zaga do campeonato, pior zaga do campeonato, com 16 gols somados à zaga do Cruzeiro. Então, foi o ponto fraco do Cruzeiro. Também criação. O Cruzeiro não foi em campo ontem, o Cruzeiro, mas devido ao bom futebol do Fortaleza, quando tinha 11 homens. Passa adiante. Muito bem. Aí o reflexo de quem não paga em dia, há dois meses de salário, a Fortaleza tem nada a ver com isso. E parabéns ao futebol cearense, Ceará, que paga antes do fim do mês, 29, 30, está na conta de todo mundo. E o Fortaleza, que também paga rigorosamente em dia. Não deve a ninguém do elenco, funcionários, todos lá. Parabéns ao grande presidente Marcelo Paes e ao grande presidente Robson de Castro. Eu nunca ouvi na história, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, a não ser na época do Ribamar Bezerra e do Antônio Góes, que pagavam em dia. Agora, antes do fim do mês, é a primeira vez e o Ceará está aí com o Robson de Castro, que agora está acompanhando a delegação. Marcelo não acompanha? O Paes, ele acompanha também. É o olho do dono, faz muito bem. Homem mau, aqui agora e do Cruzeiro, me mostre o que é que você viu ou não viu nada nesse time do Cruzeiro, que deve até o cabelo da tua cabeça, que não tem homem mau. Está na justiça, hein? Referendar um empréstimo de 400 milhões, está na justiça. Está todo mundo demandando aí da raposa, que eu repito, está cambaleando. Eu nunca vi um time tão ruim de um clube de tradição que é o Cruzeiro, certo? Aproveitando aqui, o bom de bola, que diz, não viu o Cruzeiro em campo? Exatamente. Fortaleza não tem nada com isso. Ganhou para o vento. Não ganhou, ganhou com o time do vento. Pronto. Ganhou o quê, rapaz? Ganhou para o vento. Que vento? Ele disse que não viu o Cruzeiro em campo. Então, se o Cruzeiro não estava em campo, o Fortaleza ganhou para o vento, futebol clube. Melhorou no segundo tempo, quando o Fortaleza teve homem expulso. O Cruzeiro melhorou. Ah, melhorou, né? Foi para cima, o Fortaleza se defendeu, que era normal. Esse TDR é muito ruim mesmo. É ruim. Agora quase faz o gol. E para mim, todo jogador que faz gol é o herói? Não. Para mim, ele não foi o herói. Mas ele chorou. Ele chorou. Copiosamente, copiosamente, como estava chovendo torrencialmente aqui em Fortaleza. Copiosamente. Está bom assim? Para mim, o melhor em campo foi aquele que fez a maior defesa do jogo, o goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves. Ah, mudou. Você mudou. Outro dia era defensor do Boeque. Sim. Agora é o Felipe Alves. Eu estou falando do jogo de ontem. Mudou, né? Eu estou falando. Virou, né? Não, o senhor está pior que não. Eu estou falando do jogo de ontem. Ele disse, não, o Felipe Alves tem que ser reserva. Agora tem que ser atitular. Deixa eu brigar mais tarde, que aí o Silveirinho vem tirar os grampos aí de vocês. Mas vamos lá. Terceiro jogo seguido, que o Fortaleza termina com um jogador a menos. Que vergonha, hein? Que vergonha. Ainda assim ganhou. Mas dessa vez conseguiu a vitória. Germano Pinheiro conta o resto dessa história naquele jogo de bala de ontem, onde choveu bastante. Continuou chovendo. Parou um pouco agora. Durante toda a madrugada chove. Chove. O andarilho é pé quente. Passa adiante Germano Pinheiro. Uma arena que traz muita sorte. Uma torcida que empurra. Um verdadeiro caso de amor. E por falar nisso, o Castelão estava mais romântico. Em campo, o Fortaleza retribuiu todo esse carinho. E foi logo aos três minutos para a atmosfera sentimental ficar ainda maior. André Luiz, na categoria, mandou de cabeça para o gol do Fábio. Na sequência, o Cruzeiro empatou com o Sassá depois que a bola desviou. Mas era questão de tempo o André Luiz, inspirado, a aproveitar o crescimento do Fortaleza para ampliar a vantagem. E o diferencial desse primeiro tempo é que, pela primeira vez nesse Brasileirão, o Fortaleza vai para o intervalo vencendo. O Leão ainda não tinha marcado dois gols na etapa inicial. E aí, deixou para o restante da partida a administração do jogo. O que foi mais complicado? O Nata Ribeiro levou o Amarelo por reclamação nesse lance e foi expulso aos 19 minutos por esse puxão aí. O clima romântico acabou nessa hora. O torcedor ficou na bronca, o Sene ficou ainda mais tenso e o jogo mais nervoso. O Fortaleza tinha que segurar o resultado e o Tinga desperdiçou essa chance. Hoje nós jogamos com alma, coração, como os outros jogos, só que com o apoio do torcedor. E nós tivemos a entrada do Deleu, que é um jogador que tem esse carisma, esse carinho do torcedor. O Deleu jogou os primeiros oito ou dez minutos no campeonato brasileiro. E pode ter sido oito ou dez minutos fundamentais ao final dele, do campeonato, a gente lembrar que em alguns jogos, com um jogador a menos, nós somos vitoriosos. E eu acho que ele sai feliz dentro de campo e eu muito feliz, porque ele é um cara que não desiste nunca do trabalho. Desta vez, tudo fechado. Defesa importantíssima do Felipe Alves no finalzinho do jogo. E aí, fale como se fosse gol de goleiro? Acho que sim, é um momento delicado da partida, onde a gente já estava com um jogador a menos. E fazer uma defesa de um grau de dificuldade dessa é muito importante para o time, pelo momento que a gente estava vivendo a partida. Fim de papo, vitória do Fortaleza, três pontos na conta e o mais importante, sair da zona de rebaixamento. Ir para a pausa, mas aliviado. Se eu dissesse para você que a gente ia jogar 14 jogos, ganhar um título estadual, ganhar a Copa do Nordeste, e estar fora da zona de rebaixamento enfrentando Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense, se eu disser para você que isso não é um bom saldo, eu vou estar mentindo. E a parada também não significa, porque senão todos nós aqui, todos os treinadores vão vir, não, a parada vai ser, não, 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 a parada não significa, a parada pode significar uma melhoria na tua qualidade de futebol, e de todos os outros times, mas a parada não garante vitória para ninguém. Muito bem, muito bem, muito bem, explica, justifica didaticamente, onde o Sene quis chegar, Renilson. E a parada não significa dizer que você vai voltar ganhando, quer dizer, todo mundo vai melhorar. A parada serve para descansar os jogadores e aprimorar algumas jogadas, mas todo mundo vai tentar melhorar na parada. E o Rogério foi muito claro na sua entrevista que precisa de reforços. Se você parar, ficar só treinando e não contratar, principalmente o Fortaleza, que falta zagueiro, que seu Natan é fraco, o Patrick não entra, Fortaleza que falta mais um atacante, que falta meia, para, e não contratar ninguém, ficar só treinando, é mesmo que nada, passa diante. Olha o dedo do trein-balar, e tira, 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 em que vamos do terras marcas. Oh, para tirar esse dedo, precisa ter uma mola aqui dentro, como diz o meu amigo Tabeu, se não tiver a mola, o dedo não sobe, feito um helicóptero, vai bater onde, trein-bala? No céu, trein-balar! Passa diante, Regis Medeiros